Vou te mostrar a misturinha de milhões para tirar qualquer mancha. Óleo de rosa mosqueta, 100% puro. Nistatina com óxido de zinco. Reserve um potinho para a sua mistura e coloque os dois produtos. Nesse potinho coloquei 20 gotinhas do óleo. Clareia manchas do rosto e corpo. Eu uso à noite e lavo pela manhã, pode usar à vontade. O óleo puro VC encontra na Capri do Manoa e a pomada nas farmácias. Ensinei para uma amiga e olha esse antes e depois.